Fala galera, chegou o grande dia ainda, tamo indo, o carro tá lotado, tá até a placa aqui ó, no fundo, não dá nem pra ver, mas chegando lá, vou tentar fazer um vídeo lá, como é que tá o porta-malas, aí ó, beleza? Vamos indo, graças a Deus, hoje começam as aventuras aí, vamos testar o barco, vamos testar o motor, a gambiarra que nós fizemos pro motor, que o suporte alongado lá não deu até o final lá, a gente fez uma gambiarrazinha lá, pra poder ir, já vai mostrar pra vocês também aí, vai acompanhando aí galera, fechou? Vamos junto, é nóis, agora é só na reprisa, aham, chegamos no mato, hein, ó, na entrada da cachorra da fumaça, acabamos de sair da BR, ficamos no começo aqui já da entrada da cachorra, aí pra cachorra da fumaça, acabamos de sair do concreto, agora é só o mato, ó a estradinha, que tá meio judeada, hein, ó a estradinha aí, tá meio judeadinha, mas não vai na muralzinha, tamo com o tempo, já já na esmota chegando lá É, é, olha aí, ó Só esperar um arzinho, bom, né? É, olha aí, ó Grosso E aí, escutando a musiquinha caipira É, é Uma presidinha, viu? Uma presidinha Aí, rapaziada, chegamos aí, ó Chalézinho Aí, rapaziada, chegamos E aí, pai? Vamos montar aí? Bora, vamos montar aqui Aí, ó, ó Coisa mais linda, hein? Eu tô pensando em alugar um barco Se não der certo ainda, eu alugo o barco Vamos montar aqui Aí já vou mostrando a água, é mais fácil Cá vendo as coisas montando, hein? Todo mundo já sabe Beleza? Você não notou uma coisa? Aí, rapaziada Primeiro teste aí, ó Se não der certo A gente aluga um barco Passa as coisas pro barco E fica com o bote só pra pescar, né? Vamos ver se vai dar bom E aí, piloteiro? De boa? De boa Deu ruim? Aí, rapaziada O motor é muito forte Não deu pra puxar, não Aí tivemos que alugar um barco aqui, ó Tivemos que alugar um barco aqui Pra poder levar a nós O motorzinho é muito forte O motor é forte Rapaziada Joga daí, joga daí, joga daí Daí mesmo, daí mesmo Tá batendo, rapaziada Pai Joga aqui, ó Ó onde tá o barro aí, ó Joga aí, ó Assim, ó É, onde tá esse barro aí, ó Rapaziada Eu vou montar a minha vara aqui, ó Tá batendo ali, ó Mas já achou um ponto Um ponto bom Agora nós vamos montar meu chicote aqui, ó O pai já tá batendo ali, ó A zigue-zara do Nakamura E aí Amém. Aziada. 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 Pai, e a frição do molinete, tá bom? Aziada. Vou jogar ali, ó. É. Vai dando uns toquinhos nela. Pode encostar mais aí. Aziada, eu não tava nem filmando, meu Deus. Olha aí, ó. Meu, no spinner, velho, no spinner. Eu não tava nem filmando que a gente tava batendo aqui já tem uns 10, 15 minutos ou mais. Olha aí, ó. Meu Deus, aí, ó. Ah, rapaziada, isso aqui vai pro frito, hein? Opa aí. O peixe bateu ali. Aí, rapaziada, ó. Essa vai pro frito. E a casa, hein? Vamos no barraco aqui. Compremos aí o lote. Eu demarquei o lote e vou fazer um lote. Tamo construindo aí, galera. Vamos pôr a lona aí. Aí, ó. Só fazer o buraco. Pôr umas madeirinhas ou pedra, se achar. Dá uma fofada na terra e vem macetando ela. Já era, ó. Ó a visão que não está aqui, ó. Isso é louco. Olha. Já peguei um ali. Ali tá batendo, hein? Galera, o bote pro motor, ele é... Não vai dar, não. Muito fraco. É... O motor é mais forte que... Cê é louco. O bicho puxou o... É que não deu pra filmar que nós jogamos o bote em cima. Nós tava guinchando o bote. Aí eu tive que jogar com meu pai o bote em cima do barco pra poder puxar. Porque... O... O bote tava muito pesado. Tava puxando ele. Aí... Viemos de boa. Mas o bote... Pra esses motores mais fortes mesmo não serve não. Tem que ser motorzinho da... Daqueles três HP e por aí. Três pra baixo. Não vai forçar tanto o nosso bote. Aí dá pra usar de boa o motorzinho. Certo? Mas eu vou no remo ali. Esquentar não. Vou até lá na... Na beirada lá. Ou aqui. E vou indo e voltando devagarzinho. Batendo. Sem preocupação. Sem stress. Vamos montar aqui. Eu já vou mostrando pra vocês aí. Aí rapaziada. Olha o moço aí dos caras. Olha o mortal dela. Por enquanto. Por enquanto. Montamos a barraca. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Uma das melhores né. Que nós já fizemos. Mas... Ela vai quebrar um galho. É. Olha o churrasqueirinho. Que passando aqui. O barco. O barco tá ali. Vamos comer agora que tá. Embaçado. Demorou pra montar hein. mas conseguimos, ficamos pescando ali que tava batendo galera, tava batendo uns peixes ali que a gente jogou, jogou, jogou aí eu consegui pegar aquela lá só, mais tarde nós viemos aí, comer um pãozinho com mortandela é verdade, é